O que é pessoal? Eu pensei muito sobre se eu devo fazer esse vídeo para vocês ou não Mas no fim eu decidi que provavelmente tem bastante pessoas que tem interesse nessas coisas que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos desde a eleição da semana passada Primeiro eu quero falar e explicar como funcionam as eleições aqui nos Estados Unidos Não é que quem ganha mais votos necessariamente ganha a eleção Hillary Clinton ganhou mais votos do que o Trump Isso não é o que vale nas eleições Cada estado vale pontos diferentes Por exemplo, Colorado vale 9 pontos Mas Califórnia vale mais do que 50 E como Donald Trump ganhou muitos mais estados do que Hillary Ele ganhou mais pontos então ele é o próximo presidente aqui E quando vocês viram que ele ganhou por muitos pontos Como eu falei isso não significa que a maioria das pessoas votaram nele A maioria das pessoas votaram em Hillary Então eu acho que o sistema está quebrado Eu acho que isso não faz sentido nenhum para mim E muitos outros americanos acham isso também Mas enfim ele ganhou por causa do sistema de eleições Independentemente do que você acha sobre a política Para muitos americanos foi um dia muito triste Eu nunca vi na minha vida pessoas tão bravas com as eleições Já tem muitas pessoas fazendo protestos e ele ainda não assumiu Assumiu E eu gostaria de falar sobre o clima aqui Porque como eu falei com certeza tem pessoas que tem interesse nessas coisas Eu quero falar que as pessoas que não gostam dele odeiam ele Mais do que normal Porque normalmente as pessoas são divididas aqui nos Estados Unidos Mas essa vez é diferente Essa vez é mais forte O ódio é mais real E vem dos dois lados As pessoas que não gostam da Hillary também odeiam Hillary Então o país é muito dividido e cheio de ódio Então é bem triste ver meu país assim agora Durante as eleições ele falou um monte de coisas ruins Sobre mulheres, sobre mexicanos, muçulmanos, etc, etc E ele comete bullying Então é muito difícil para as minorias que moram aqui nos Estados Unidos Porque ele falou para os musulmanos que eles precisam sair do país E que nunca podem mais voltar Se eu fosse um musulmano eu também ficaria com medo Eu tô com medo porque a Michelle não é daqui Ele é imigrante Então eu não sei o que ele vai tentar fazer Então tem um monte de razões que as pessoas estão com medo E que tem esse ódio no país E também ele se comportou diferente do que qualquer outro candidato Que tava tentando ser presidente Ele não tem nenhum dia de experiência E eu acho que foi por causa disso que muitas pessoas votaram nele Eu acho que as pessoas estão cansadas em sempre ver a mesma coisa As mesmas pessoas E agora eu realmente tô com medo De o que vai rolar no país Já tá rolando protestos É diferente essa vez Porque normalmente depois das eleições Se seu candidato não ganha Você fica triste por uma semana Duas semanas depois da eleição Mas normalmente o candidato fala coisas como Ah eu vou ser presidente para todos vocês Eu vou unir o país Mas como uma pessoa que fala tantas coisas ruins sobre as minorias Como ele pode unir o país agora? Então por isso eu fico com medo Por isso eu acho que as pessoas estão assustadas E o que vai rolar nos Estados Unidos Eu também tô com medo Que as pessoas no mundo inteiro As pessoas no Brasil As pessoas dos outros países Vão achar que todos os americanos Acham isso e pensam isso Sobre políticos Sobre outras pessoas Sobre minorias Isso não é verdade Mas como ele falou essas coisas E agora ele ganhou as eleições Ele vai pensar Ah todas as coisas que eu falei São o que os outros americanos acham E isso não é verdade Não é que ele é republicano E não é que eu não concordo com ele Sobre as coisas de política É que eu acho que ele não é uma boa pessoa Eu acho que ele não é uma boa representação Dos Estados Unidos Das pessoas Dos meus amigos Da minha família Dos meus colegas Ele não é uma boa representação Dessas pessoas E dos Estados Unidos que eu conheço Então por isso eu quis gravar esse vídeo Para vocês saberem que não é todos os americanos Que pensam isso E que pensam como ele E é isso Espero que vocês aprenderam algo Sobre político aqui nos Estados Unidos Eu sei que é um assunto perigoso para fazer vídeo Mas eu acho que é meu canal E eu quis compartilhar minha experiência Minha visão do que aconteceu aqui Então por isso eu compartilhei para vocês Então espero que vocês tenham uma boa semana E tchau 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 tchau